E aí galera, boa tarde, espero que esteja piscando, estamos aqui com a R6 do Julio Vamos ali abastecer a motoca Vamos ali para o Cesar ali abastecer Cesar acabou de trocar o escape, hein? Vamos, a água estourando Isso aí sim, só um rolezinho na motoca aqui R6 Motos abastecidas Vamos voltar ali no retorno O que ele vai? O que ele vai? Aqui o CR6 do Julio Ai caralho, este super cuarça E a Bêmero Cesar estourando ali Ixi, os mano da fã A Bêmero Cesar 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 A Bêmero Cesar